O inimigo, ele não perde tempo, porque a Bíblia diz que ele sabe que falta pouco tempo para ele O inimigo não perde tempo com pessoas que ele sabe que não irão chegar em lugar nenhum O inimigo só se incomoda quando ele vê que a oração de alguém está chegando A fé de alguém está tocando em Deus Tem alguém que está muito próximo a chegar na promessa E eu sei que tem pessoas aqui em Terezina que estão próximas a viver uma promessa de Deus Segura no teu barco, não tenha medo Jesus está no teu barco E barco que Jesus está não afunda Aleluia Quem crê que o Senhor Jesus está no teu barco? Aleluia Escuta o que eu vou te falar, ovelha querida O mundo espiritual, eu estou amando vocês Vocês estão deixando eu pregar, eu estou amando vocês I love you Já te disse que te amo hoje? Vocês estão, eu amo quando as ovelhas deixam eu pregar O mundo espiritual dá sinais É igual você olha para o céu Quando você vê o tempo muito abafado Você diz o que? Vai chover Vai chover É um sinal Aí se você for uma pessoa que eu creio que é uma pessoa inteligente Você vai logo pegar Vai sair e vai pegar logo um guarda Porque você é uma pessoa sábia Você não vai esperar sair de casa para a chuva te molhar e dizer Ai meu Deus me molhou O sinal estava lá já que ia molhar Isso quer dizer o que com isso bispo? Olha Quando você vê Que a tempestade está grande Quando você vê que a luta está grande Não é para você desanimar É para você entender Essa luta Esse levante do inimigo É porque ele já viu o que eu não estou vendo ainda Ele já viu a minha vitória Ele já viu que eu estou chegando em algum lugar Ele já viu que Deus está para liberar Uma bênção Uma vitória na minha vida Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou todo arrepiado aqui Eu estou sentindo a presença de Deus Tem gente que está aqui Que está muito próxima da promessa Segura firme no teu barco Você não está sozinha Aleluia Existe um moleiro Escute Você De óculos Levante a mão para tu saber que é você Isso Você que começou a chorar e agora Falando comigo Existe um moleiro Tem algum vaso aqui? Tem algum vaso aqui? Consegue algum vaso rápido? Um vaso, qualquer vaso Existe um moleiro E existe um vaso Eu vejo um vaso Rachado Quebrado Cheio de poeira E eu vejo um moleiro Montando Eu vejo um moleiro Montando O vaso E dizendo Não é como você quer É como eu quero Da minha forma É melhor que a tua Pela minha vontade É melhor que a tua Eu vou te refazer Eu vou curar Sarar as tuas feridas Minha filha Esse ano Eu te refaço Deus manda te dizer Você de óculos Aí Você Você Isso Você é um vaso Nas minhas mãos Estou te refazendo Vejo muitas cicatrizes Estou curando As cicatrizes Passaram pessoas Pela tua vida Que quase destruíram O seu emocional O seu psicológico Mas eu venho aqui Nesse dia Como profeta Eu vou te dizer Você é um vaso Na mão do moleiro E ele não vai desistir De você Aleluia Deus te refaz Ele te refaz Mais uma vez Hoje eu quero ficar aqui Até meio dia Aliás eu nem sei Qual a horária Do meu avião Do voo Posso ficar aqui Até que horas? Posso fazer uma vigília? Pode não Pode não Tchau 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 Tchau